A nossa quadrinha que nós temos o treinamento, vamos fazer! A nossa quadrinha que nós temos o treinamento, vamos fazer! A nossa quadrinha que nós temos o treinamento. A nossa quadrinha que nós temos o treinamento, vamos fazer! A nossa quadrinha que nós temos o treinamento. A nossa quadrinha que nós temos o treinamento. A nossa quadrinha que nós temos o treinamento. Vamos começar a nossa quadrinha! A nossa quadrinha! Vamos preparar para o suprimento! A nossa quadrinha que nós temos o treinamento. A nossa quadrinha que nós temos o treinamento. A nossa quadrinha que nós temos o treinamento. Vamos fazer! Vamos! 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 Vamos continuar a nossa campanha! Vamos preparar para o sonho! Vamos continuar a essa campanha! É o Caminho da Rosa! Dama na frente do cavaleiro! Olha a chuva! Já passou! Olha a cobra! Olha a cobra! A ponte quebrou! Veja a ponte quebrou! Sextinha de flores! Olha a grande roda! Vira! Vira! Vira para a esquerda! Vira! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.